Uma entrevista bombástica da atriz Larissa Manoela está causando alvoroço. Ela abriu um jogo sobre sua relação com seus pais, Dona Silvana e Seu Gilberto. Detalhes estão sendo divulgados e novidades estão surgindo, o que pode complicar a vida dos pais. Vamos contar tudo para você. Perguntamos de 0 a 10, que nota você dá para o governo de Lula nesses primeiros meses? Você está gostando do governo dele ou não? Comente, sua participação é essencial para o nosso trabalho. Agora, vamos às informações. Por favor, se inscreva no canal, nos apoie e deixe o seu like para o canal não parar, obrigada por nos apoiar, continue no canal diariamente acompanhando as notícias. Há tempo surgiam rumores e informações nos bastidores que ganhavam manchetes em vários portais de internet por todo o Brasil sobre a relação entre a atriz Larissa Manoela e seus pais, Dona Silvana e Seu Gilberto. Larissa, que atualmente não está vinculada a nenhuma emissora, expõe detalhes sobre essa relação em uma entrevista que trouxe à tona questões controversas. A relação de Larissa Manoela com seus pais, principalmente quando ela ainda era pequena e sonhava em ser atriz, fez com que eles mudassem suas vidas para acompanhar sua carreira. O pai, Seu Gilberto, inclusive deixou seu emprego. A mãe, Dona Silvana, levava Larissa aos estúdios de gravação e se tornou empresária da atriz. Na entrevista dada ao programa Fantástico da Rede Globo, Larissa revela áudios em que pedia dinheiro aos pais para atividades simples, como comprar um sorvete ou um lanche na praia. Mesmo após ter completado 18 anos, ela continuava pedindo permissão para pequenas compras e gastos. A relação entre Larissa e seus pais azedou quando ela decidiu morar sozinha e construir sua própria vida. Conheceu seu atual noivo, também ator, e rompeu com os pais. Ela descobriu que, mesmo emancipada, seus pais administravam seu dinheiro e ela teria assinado contratos que colocavam eles como detentores de seus bens. A entrevista revelou detalhes íntimos e controversos dessa relação tumultuada entre pai, mãe e filha, envolvendo dinheiro. Larissa Manoela afirmou ter contratado uma equipe de auditoria para verificar seus bens, mas decidiu não entrar na justiça contra seus pais. A pergunta é, você acha que os pais da Larissa Manoela deveriam ser punidos de alguma forma por essa situação? Deixe seu comentário. Lembramos sempre a você que curta nosso vídeo, se inscreva no canal e nos acompanhe diariamente. E se você está afim de fazer uma grana extra, acessa o link que disponibilizei abaixo na descrição, Alex Vargas um grande nome nesse ramo, irá te ajudar assim como está me ajudando, garanta já sua vaga e eu recomendo. Me fale de qual cidade e estado você é para eu saber aonde está chegando os vídeos aqui do canal, sua inscrição também é muito importante, e se você estiver afim de fazer uma graninha extra acesse o link que deixei abaixo na descrição e nos comentários, até mais. E se quiser mudar de vida faça igual eu e de primeira passo, até mais.